No início do programa, um alerta. Os casos de dengue quadruplicaram este ano em Gramado. Conforme o mapa da dengue no Rio Grande do Sul, divulgado pela Secretaria de Saúde do Estado, o crescimento dos casos de dengue em Gramado sobem de maneira progressiva. A última atualização aponta 93 casos confirmados, o que significa 508,8 casos a cada 100 mil habitantes. Em todo o ano passado, este índice foi de 98,5, o que representa um aumento de mais de quatro vezes em 2024. Outros 88 casos ainda são investigados.